Bom dia YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo, tudo beleza? Aqui quem falou é o Gabriel. Eu tenho 28 anos e bem-vindos ao Fitness Flexível. Hoje eu vou gravar um pouco da minha rotina, o que eu vou comer hoje. Eu ainda estou consumindo 2.200 calorias, beleza? Então ainda um pequeno cutting aí até voltar o estrago do final de ano. E é isso aí galera, eu vou fazer aeróbico em jejum agora, vou dar uma caminhada. Na verdade eu vou levar a minha bike para dar um jeito, encher o pneu da bike para poder usar ela mais vezes aí, para o jejum um pouquinho mais de leve, sem precisar correr, sem precisar, né? Então eu vou só dar uma caminhadinha agora e encher o pneu da bike, dar uma voltinha de bike e depois voltar que eu tenho bastante coisa para fazer. Agora são seis e pouquinho da manhã. E é isso aí rapaziada, vejo vocês na rua, tá certo? Ah, só para avisar. Sim, eu tenho que cortar o cabelo, vou cortar hoje, está comprido esse negócio. E eu acabei de tomar uma cápsula de cafeína. Ô, moça, que é isso? A vez de tomar uma cápsula de cafeína, uma só, tá? Porque essa aqui é bem forte, para dar uma acordada aí na parada. E essa aqui tem 420 miligramas de cafeína, então é bastante coisa, vai dar bastante energia aí para esse aeróbico em jejum. Lembrem-se, se vocês quiserem comprar qualquer suplemento na Grouch, lá na gsuplementos.com.br, usem o meu cupom de desconto, tá? O cupom flexível, ajuda bastante. E uma dica, tá? Eu já dei essa dica antes, para você que fala que o frete é muito caro, faz o seguinte, dica aí do papai Gabriel aqui. Junta uma galera, faz um pedido grande e aí o frete sai grátis, não interessa aonde você esteja no Brasil. Tem uma tabelinha lá, que eu já mostrei uma vez, eu não estou achando agora, quer dizer, eu não estou com o computador ligado agora, que mostra lá, em cada região do país, qual que é o tanto que o carrinho tem que ter, né, o valor, para o frete sair grátis. Então dá uma olhada lá, às vezes faltava pouca coisa só para ser grátis e você não sabia, né? Depois eu mostro, tá bom? Fá-lo! Só queria compartilhar com vocês esse céu aí, filha da mãe. Cara, a câmera não captou a beleza, de verdade. Bonito pra caralho, cara. Pneu cheio, quem lembra dessa bike aqui? Lá dos primeiros vídeos, lembra? É ela, ressuscitei. Olha o sol, galera. Tem que não dá para ver. Mas tá lindo. Isso é uma das vantagens de acordar cedo. Voltei da pedalada, tomei um banho e fazendo um cafezinho aqui, coadrinho. Mara que eu não me queime. Que é esse... Essa térmica aqui, ela é meio torta aqui. Aí tem que colocar o colador. Enfim. E uma dica aí, não sei se vocês já fazem isso. Eu tomo café só com adoçante, tá? E canela. Eu coloco, às vezes, um pouquinho de canela junto. Fica bom demais. Fica bom pra caralho. Sei lá o que acontece quando a canela... Quando tu põe a canela no fundo, assim, e o café por cima. A canela, sei lá, absorve um pouquinho do café. Sei lá, fica bom pra caralho. E... É isso aí, cafezinho aqui. E logo eu vou sair para cortar o cabelo, comprar umas frutas, umas verduras, que tá acabando. Tô com uma receita aí, que eu vou fazer pra vocês hoje. De sorvete, pra matar esse calor aí. Excelentes macros. E... Só... Fruta. E... Bom, vocês vão ver depois. Cheguei aqui na verdureira, dá um look. Verdureira do alemão. Aqui só tem alemão. Caralhinho. Nunca comi isso aqui, velho. Mas vou experimentar. Vou mostrar o que eu comprei. Aqui tem duas cabeças de brócolis. Uma de... Couve-flor. Um pouquinho daquela batata doce branca. E só de legumes. De frutas, eu comprei... Três bandejinhas de morango. E um pouquinho de kiwi. Esse morango eu vou utilizar pra fazer aquele sorvete que eu falei. Então eu vou chegar em casa e botar no freezer. Uma das bandejas. E o resto eu vou deixar na geladeira mesmo. Belep. Cortar o cabelo e a gente se vê depois. Cabelinho cortado. O curuto. É isso aí. Uma semaninha mais ou menos pra dar uma... Uma sentada, né? Quando a gente sai do barbeiro o negócio nunca é do jeito que a gente quer. Mas... Faz mal. Peguei uma chuva ainda agora. Olha. Bom, pelo menos a chuva vai dar uma refrescada. Agora indo pra casa. Trabalhar. Beleza. E... A gente se vê no almoço. Então, galera. Tô indo almoçar com a minha mãe. Não sei se vocês lembram dela. Claro que lembram. Como é que tá o cabelo aí, mãe? Crescendo. 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 Gato. Tá muito gato. Então, a gente tá indo num restaurante... Padrão aí. Buffet. Comida caseira. Restaurante do Turi. Do Turi. Famoso aí da cidade. E... Vamos ver o que eu consigo fazer aí pra bater aí os macros. Vou estimar, tá? Muita coisa do que eu vou comer. Faz um tanto tempo pesando comida. Eu já tenho uma noção das porções certas. Então, vou mostrar o que eu vou comer e mais ou menos quanto eu acho que vai ter de cada comida. Beleza? Até mais. Sim, meu filho. Pratinho bem básico. Bastante salada. Que... Acho que é umas 100 gramas. Foi empata. 100 gramas de contra-filé, mais ou menos. E... Aqui arroz e feijão. Peguei menos de 100 gramas, tenho certeza. Chuchu. Tomate. Repolho. Vou contar... 100... 100 gramas de contra-filé. 50 gramas de arroz. 100 gramas de... Feijão. Aí o resto... Vou chutar mais ou menos. Mas não tem muita importância. Que é basicamente só fim. E aí, galera. Esse aqui foi o almoço. Foi o que eu estimei. De cada ingrediente. E aí, pra quem não sabe... Olha só. Pra mostrar os macros no aplicativo do celular, é só virar o celular de lado, tá? Aí ele mostra todos os macros de todos os ingredientes e da refeição. Então eu quebrei o jejum com esse almoço. E tá aí. Coloquei... Ah, tá. Uma coisa que eu fiz, olha só. Eu coloquei... 8 gramas de gordura. Isso é pura gordura em inglês, tá? Porque o bife que eles fizeram, provavelmente eles fizeram no óleo. Então, né? Eu adicionei aí umas graminhas de gordura pra simular o óleo que eles usaram. Beleza? Então, rapaziada. O morango já tá congelado. E já é 1h30, mais ou menos. Esperei ele congelar bem. Fazer uma sobremesinha aí. Se liga. E já é 1h30, mais ou menos. Galera, vou tomar minhas cápsulas de micronutrientes. Aqui tem ômega 3, vitamina D e multivitamínico. Olha só. Aqui tá o sorvetão maravilhoso, que eu mostrei a receita agora. Então, eu tomei aqui ômega 3, óleo de peixe, multivitamínico e vitamina D. Isso aqui tudo tem lá na Growth Suplementos. Vocês já sabem, cupom de desconto flexível. Beleza? Agora eu vou botar aqui pra dar uma crocância. Isso aqui, ó. Tá? Eu já pesei uma vez. Eu vou botar só um pouquinho, só pra dar um... Um chablau ali. Nem vou contar isso aqui, tá? Eu só de praticamente chacoalhar esse negócio, já tô queimando as calorias que vai ter nesse... Nesse tantinho de granulado aqui. Pronto. Só um pouquinho, só pra dar um chablau. Beleza? Bonitinho, né? Dei uma colherada, mas eu queria aproveitar pra mostrar a consistência do sorvete. Legal, né? É um sorvete mesmo, cara. Vamos ao Money Shot. Vou pegar aqui um bom tanto. Muito bom. Cara, gostinho de morango mesmo, cara. Nossa. Hum. Deve ficar bom com leite integral. Ou com algum creme de leite, alguma gordura junto. Deve ficar gostoso. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da receita. Deixa o likeão aí pra nós. Então, galera. Tô indo treinar agora. Vou tomar aqui uma dose de 10 gramas do pré-treino. Da Grouch. Beleza? Preciso de um pouquinho de energia. E eu poderia botar na shakeira e dar uma chacoalhada, mas eu não tô afim de lavar a shakeira depois. Então, eu vou fazer igual eu tomo creatina. Vou pegar aqui um scoop. Assim é foda. Mas é isso aí. Tá no sistema, vai ser absorvido e é nóis. Valô. Música 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 são horríveis, olha só, aqui tem 4 burritos de carne, é gostoso, é bem gostoso, mas saca só, um burrito só, que é pequeno, seu prato pequeno, olha só o outro prato de comida enorme, e esse prato pequeno tem 327 calorias, 24 carboidratos, 20 proteínas, 16 de gordura, e fibra tem, deixa eu ver, 1.5 só, então é nada bom para quem está de dieta, mas como eu tinha caloria sobrando, eu vou encaixar, eu estou com ele no freezer aqui, tem que comer antes de estragar, né, é isso aí, olha só, macros para refeição total, 855 calorias, 81 gramas de proteína, 80 carb, 22 gordura, 8 fibra, eu sei que vai ter um espertinho, vai falar, Gabriel, mas você não vai conseguir absorver todo esse número de proteína, blá blá blá, sua observação é válida, porém é mito, é mentira, tá, o corpo sim consegue absorver mais, inclusive, o corpo absorve, esse teste, né, esse mito rolou por quê? Porque a pessoa consumia, para testar esse limite de proteína diário, era com whey, tipo proteína pura em pó, que o cara consumia na hora em jejum ali, e aí eles mediam o quanto ele conseguia, essa comida aqui vai ficar no meu estômago e sendo digerida lentamente um tempão, então não vai 80 gramas de proteína direto para o meu sistema, ele vai ser liberado lentamente, então, sim, vai ser absorvido boa parte, se não tudo, dessa proteína aí, então, espertalhão, dá uma pesquisada antes de citar bro science, beleza? Vou comer, falou! Queria parar tudo e mostrar isso aqui para vocês, adoro quando tá caindo o sol, olha só, galera, morro iluminado lá, sei que isso é papo de hippie para caralho, mas é bonito, bem que não dá para ver direito, bom, é isso, aproveitando, eu estou fazendo aqui um mingau, legal, olha só, muitos de vocês já sabem, mas isso é dica para quem tá começando, então dá uma olhada! Ó, aqui tá o pote de pasta de amendoim, e eu quero tirar aqui 15 gramas de pasta de amendoim para botar no mingau, como é que eu faço? Eu coloco ele em cima da balança, zero, e vou tirando aqui, 16, 16, 13, pronto, finge que deu 15! Aí eu vou colocar aqui, o mingau tá quente, vai começar a derreter, e aí o gostinho da pasta de amendoim vai ficar no mingau todo, maravilha! E eu também costumo colocar, ó, comendoim torrado, granulado, junto também para dar uma crocância aí no mingau, beleza? Bom para caralho, se você quiser gostinho de chocolate também, coloca cacau em pó, fica gostoso, mas eu vou comer assim mesmo, sim! Ah, botei aqui, vamos lá, vou mostrar logo e aí acabar logo com isso. É isso aí, mingauzão, bem grande até, vamos lá! Macros, 406 calorias, 38 proteína, 34 carb, 13 gordura e 13 fibra. Olha só, ainda me faltam 349 calorias, que eu não faço ideia do que eu vou comer, provavelmente vai ser pipoca, porque é quarta-feira, dia de ver série. Então é isso aí, olha só, tem aqui 20 gramas de pasta de amendoim, whey, aveia e fibra de trigo, para ajudar aí nas fibras, tá aí, eu usei um pouquinho de adoçante junto, beleza? Um pouquinho de canela também, que eu não contei, é isso aí. O mingau nunca é uma parada bonita, mas cara, é bom demais, é bom demais, eu gosto demais, porque ele enche bastante e é gostoso e nutritivo, então é isso aí, galera. Bom, vou terminar o vídeo por aqui, lembrando que hoje é o último dia para comprar o livro do Caio, galera, ó, ó, último dia, aproveita, 30% de desconto, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse é um dia, mais um dia de cutting, logo, logo eu vou parar, eu vou voltar para a minha manutenção, vou ficar aí, não sei se eu vou querer fazer um bulking esse ano, talvez sim, talvez não, talvez no inverno, tô bem feliz já com o meu tamanho, e é isso aí, galera, deixar esse fim de tarde aí, já é 8 da noite, mas tá indo assim, e é isso, valeu, falou!